Música Olá, estamos aqui para bater um papo a respeito de direito imobiliário, uso campeão, reintegração de posse, locação e todas as ações ou todas as situações práticas de direito imobiliário. O tema de hoje, tema muito solicitado para os nossos alunos, é um tema muito importante. O tema é contrato de gaveta, professor. Ele é válido e é seguro, né? Então, é válido, é seguro. Vamos bater um papo sobre isso. Nós temos, sim, o artigo 108 do Código Civil, que é muito claro e muito didático. Com simples leitura do artigo 108 do Código Civil, percebemos que acima de 30 salários mínimos, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita através de escritura pública. Quem faz escritura pública? O tabelhão de notas. O escrevente do tabelhão de notas, desse cartório que presta serviço, que faz a escritura pública, lavra a escritura pública. Então, para que você consiga registrar um imóvel, é importante ter a escritura pública, para que depois, no terceiro momento, faça o registro. Eu já falei aqui que nós precisamos ter algo em torno de 8% guardado para conseguir comprar um imóvel e fazer a documentação imobiliária. 8%, no mínimo, nós temos que ter isso guardado, para poder fazer essa transação, essa documentação imobiliária, desde que o imóvel esteja regular. Vale a pena lembrar que nós temos aqui três fases. A primeira é o recolhimento do tributo, de transmissão. A segunda é a lavra a escritura pública, de compra e venda. E a terceira, o registro. Então, a regularização imobiliária é feita em três fases. É um procedimento. Quando eu faço um contrato de gaveta, e o contrato de gaveta é um contrato particular, aquele que muita gente pega no Google, copia no Google, cuidado, hein? O corretor faz, o advogado faz. Esse contrato de gaveta tem esse nome, esse apelido gaveta. Por quê, professor? Porque é um contrato que eu guardo na gaveta. O vendedor guarda na gaveta e o comprador guarda na gaveta. Ninguém fica sabendo, não gera publicidade. Por isso o nome contrato de gaveta. Se eu falar para você que o contrato de gaveta é seguro, não é. O registro, claro, existe uma segurança muito grande no registro. Porque gera publicidade. O imóvel está no seu nome no cartório de imóveis. Olha que maravilha. Muita gente acha que uma escritura pública é registro. Não é, hein? Registro é uma coisa só. O seu nome no cartório de imóveis. Na certidão de matrícula, na certidão de transcrição, na certidão de propriedade. Qualquer outra coisa é posse. Posse. Professor, eu tenho uma carta de formal de partilha. Posse. Eu tenho um formal de partilha. Posse. Eu tenho uma carta de educação. Posse. Eu tenho uma carta de rematação. Comprei no leilão e consegui registrar. Posse. Por isso, qualquer coisa que você tenha que seja diferente do registro, é posse. Contrato de gaveta é posse. E falar que contrato de gaveta não vale nada também está errado. Não gera segurança jurídica. Mas também falar que não vale nada. Um contrato de gaveta é bem feito. Nomínio. Ele é um título executivo extrajudicial. Devidamente assinado por comprador, vendedor e testemunhas. E também, além de ser um título executivo extrajudicial, poderá ser considerado um título de boa-fé para uma ação de regularização de imóveis, talvez um dos capiões. Então, é um contrato importante. É um contrato que muitas vezes a pessoa pega na papelaria, no Google. É melhor contratar um advogado especialista para fazer esse contrato. Porque faz a diferença um contrato bem feito. Mas é importante também esclarecer que esse contrato, sendo de gaveta, você não tem a segurança que você teria nos registros, nos registros de imóveis. Quando eu falo de registro, também não é a segurança absoluta. Mesmo você tendo o registro, você pode ser desapropriado. O imóvel pode passar a ser tombado, por ter um valor cultural, artístico. Poderá virar uma área de APP, área de preservação ambiental. Então, não tem uma segurança absoluta. Mas, certamente, o imóvel regular é muito mais seguro. Até para compra e venda, você pode dar esse imóvel em garantia. Você pode refinanciar esse imóvel. Você pode vender e tentar conseguir pegar o valor de mercado. Eu falo tentar, porque hoje muitos imóveis são vendidos abaixo do valor de mercado. Claro que o imóvel regular é muito melhor. Tá bom? Quer saber mais sobre o direito imobiliário de forma didática, simplificada? É aqui o seu lugar. Eu espero você. Agradeço a você, aluno, a nossa pós-graduação. Um abraço. Agradeço a você, aluno, a nossa pós-graduação.